ou se vai ver o alastro de novo, né? Avanço aqui pra cima do bom set-down, jogadores se aproximando, disparos de granadas acontecendo, eliminação pra cima do primeiro Electronic Beat, agora o Simple pega o dele, o Red devolve pra cima do Simple, cai também por ali, o Groland, mais um bisqueira na mão do Beat, mais uma eliminação a terceira dele no round, sozinho o Red contra três jogadores, Perfecto já chega por ali, o NPL também se aproxima do Bombe, troca tiros, o Red pegando o Perfecto na região do caminhão, se aproxima um pouco mais, ele vê o adversário, dá um primeiro disparo, fica preso com 30 segundos, recuperando a C4, e partindo pro round, dois contra um, na abertura de pixel, ele é eliminado ponto da Neve. O Farmer aí, que tem o Simple de sub, ele coleta uma capa, essa sequência de round, 5v4, e ele Simple, trabalhando lá pelo Bombe 7 da B, dois jogadores lá, fazendo a marcação, enquanto nos disparos do eletrônico, que finaliza o primeiro, cai na sequência, troca tiros, o pitch aqui dentro do bombe, fica preso nas regiões, o copo vai sendo eliminado de lado, mesmo assim leva o melhor pra cima do primeiro, parte pra cima, leva o segundo, fica agora sozinho, o Biskela no round contra 4 jogadores, mais um belíssimo round da Navi, 50 segundos, o Biskela tem que guardar essa canapa, C4, tá com ele, é bem verdade, mas, é um round muito favorável pra equipe da Navi. A gente já viu bastante overpass por aqui, no na Blast, e muitas equipes trabalhando com rounds. Nossa! Exatamente, os dois chats sempre abertos, aqui a gente vai lendo ambos os chats, conversando com vocês, respondendo a perguntas, obviamente dando risada das gracinhas, né, porque não tem como, mas é isso, é a retransmissão. Por aqui a entrada no Bombe da B, o Biskela garante o acesso no Bombe, deixa uma smoke alta agora, pra tentativa de pelo menos colocar C4 no solo, o 5 tem uma WP nas mãos, ele faz a abertura, leva alguns disparos, agora com o HE e o Eletronic pegando também por ali o Biskela, C4 chega no Bombe, o 5 eliminado pelo Hat-trick, subida acontecendo, tem jogador embaixo, é, jogador embaixo do Masterpart ali, no round agora, o Hat-trick eliminado, ponto da Navi aqui é 5 a 0. Vai ter, com certeza, vai ter um guerreiro abatido no final das contas. Por aqui, o Rez pegou mais uma eliminação, partiu agora pra região d'água, tiros rolando, Eletronic caiu também no segundo round, o Master consegue duas eliminações e o acesso ao Bombe. Agora sim, a Nip pontua, a Napa já guivou o round, a Navi, 5 a 1 no marcador. 5 a 1 no marcador, não teve essa volta rápida que teve nos outros rounds. É, e jogou pro Bombe da B no round passado a Nip, e colocou a C4 no solo, jogou um V2, já perdeu no... Terceira pegou ali, machucou bastante o NPL, entrada agora pro Bombe Set Down, uma execução simples da equipe da Nip, disparos rolando, Eletronic derruba o primeiro, o Simpo tira a cara ali pro caminhão enquanto tem acesso ao Bombe, e ele faz a eliminação segundo jogador, cai na sequência, na mão do Red Trick, que tá sozinho no round, 11 segundos eliminado, Red Trick. 6 a 1. 6 a 1, amarelo, a equipe da Nip variando. A passagem sendo feita, aliás, um bom dia também pro João Pinto, Napa, tá chegando aqui no chat do Galo, tamo junto. Abertura de pixel feita pelo Gromel, espera, tomo disparos, é eliminado, não tem mais gente chegando, mas pro Perfecto por ali, ele viu a C4 já dentro da passagem pelo Canudo, Molotov feita pelo NPL, vai segurando o jogo, 20 segundos, e a Nip vai embora do round, Napa, 7 a 1 por aqui. 7 a 1, errou um disparo, agora o menino Red Trick, amarelo, não consegue tirar a diferença há pouco tempo também. No máximo aí, tentar, né, remover armamentos, possa ser a boa pra equipe da Nip, mas com muita economia, um round do Perfecto, e agora sim, jogando bem o Perfecto pra esse 7 barra 3, a equipe da Navi crava o 7 a 1, o nosso de cada dia, amarelo. Gol da Alemanha. É isso, volta a jogar armada, né, os jogadores compram, o Bit vai fazendo ganho de espaço por aqui, não acha ninguém por enquanto, o Simpo crava de novo, são 3 jogadores naquele setor, o primeiro a dar a cara por ali, olha aí que sebe eliminado, o Simpo volta agora, seu posicionamento, o Master continua por ali, o Bit parte pra cima, eliminado pelo Rez, na volta continua o Simpo trabalhando na frente da Smoke ali, voltando pra dentro do BombSight, parte pra cima, eita Simpo do céu, errou o disparo, agora caiu também o eletrônico, e a Nip avança pra dentro do Bomb, tem Smoke. Do lado TR, quando a Nip jogou na Inferno, não aconteceu do lado TR, na Mirage, mas aconteceu bastante do lado CT, e agora, tem que ver se a Navi vai conseguir conter essa sequência. do setor de avanço da equipe da Nip, Nip que por sua vez, joga de novo, de forma mais lenta, Molotov ali, pra passagem, da ligação, também Molotov pra cima do Bit, o Simpo agora faz o abate pra cima do Master, volta, seu posicionamento, o Bit faz a abertura, pega o Brolin na sequência de round, deixa o Smoke, continua ali pelo Gal, fazendo o trabalho de movimentação, de recuo agora, uma baita de uma He pra cima do Rez, o Eletronic parte pra cima, finaliza o adversário, a Nip não consegue confirmação de round, e temos um 8x2, acredito eu, que a Nip, com os dois jogadores que restam, nem parta pro round, viu Napa? É o menos Napa. Caiu o Bisquela por ali, 1x10 pra ele, fazendo cosplay de Simpo na Inferno, 5x4, o Simpo avança um pouco mais, dá o disparo, pega C4, o Gaspo eliminado, o Simpo crava de novo, no bomb site da A, tem avanço, acontecendo, o Simpo continua cravado por aqui, na flash, hum, aí ele errou, disparos, perpetuou ali, o Brolan faz uma baita pra cima do mesmo, 20 segundos, o bomb dá, vai ter que ser atacado de qualquer jeito, pela equipe da Nip, o Bis pega a eliminação, pra cima do Magster, flashbang na abertura, coloca também mais um no solo, o Eletronic, com o Bis caindo, caiu o tubo Eletronic, hat-trick, partido pro bomb, 8 segundos, a C4 vai ser colocada no solo, não, ponto da Navi por aqui. Ponto da Navi, backup de novo, muito rápido. E, uma Nip que de novo, começa a tentar passar aqui pro bomb set da B, quatro jogadores do Sipão foram vistos, o primeiro eliminado, o segundo caiu também, NPL, duas kills, o Perfecto pega dele, tirando a cara rapidamente, sofreu ali o disparo de AWP, é bem verdade, mas consegue eliminação de um jogador e sobrevive, hat-trick sobrando, Brolan sobrando, 50 segundos, se a Nip guardou aí em muitos rounds, perdendo, tendo três jogadores, contra quatro da Navi, às vezes cinco, acredito eu que aqui vai guardar de novo, Zunapa, o hat-trick já recou pra base TR, o Brolan tá ali pela liga, por aqui, um 10 a 2, provavelmente, bem provado, não sei se vai pro jogo não, a equipe não vai, não vai, aí o hat-trick já recou pra base TR, nada, nada, aqui, é, nossa, aqui tá em, e acho que o Perfecto ouviu, o Perfecto ouviu, o Perfecto ouviu, e ele não sabe do Perfecto, F, perdeu a AWP, o garoto, o hat-trick amarelo agora, o Brolan só, resta mesmo fazer o que já vinha tentando, né, guardar o armamento, no chat, teve gente que já falou que aqui acabou, 10 a 2, fazendo uma variação tática mais agressiva, um pouco mais forte, sobre, o que acontece, o 5 o avançado agora, faz a rotação, vai ter, nesta ponta, dois jogadores tentando agressivar a região do esgoto, pra ganhar informação, teve um pezinho ali de eletrônico e Perfecto, no cimento, naquela, no madeirite ali, naquele madeirite que a gente, costuma chegar pela região do canudo e varar, mas, a equipe da Nip, sem muito raio de ação, perde, por 10 a 2, e acho eu, que esse round aqui também, vai embora. aí um problema nesse round aqui, Napa, é o reset, né, tudo bem, tem o loss bonus máximo, ok, a gente entende os 3 e 400, mas, se não houver planta de C4, olha, vai ficar esquisito pra equipe da Nip, viu, porque não vem pra bom round na sequência, né, eliminado aqui o VES, parte pra cima, no beat, pega mais um, derruba, quase um terceiro jogador por ali, e aí o round acabou, 4v2, o Maxer tá muito ralfado, eliminado, a C4 fica sob controle da equipe terrorista, flashbang ali pra região do fundo, o Bisquella viu o jogador passando, o eletrônico vai ganhando pixel a pixel aqui, a tentativa de encontrar o seu adversário, fica de lado, eliminado agora, pelo Bisquella, que rotaciona sem a C4 ainda, foi visto já, passando ali, próxima rua, disparas rolando, ele sabe que tem um NPL vindo pela liga, eliminado pelo Perfeito, 11x2 por aqui, 11x2, fora o que faz de economia também, olha o Perfeito, Amaral, com 12 mil de grana, tem dinheiro aí, o Bisquella aqui pegou primeiro, olha o Bisquella, pegou mais um, NPL eliminado, agora sim, entra no bomba a equipe da NIP, dois jogadores restando, partiu pra cima, o que é isso, saiu correndo ali, o Bisquella agora, 3 kills pra ele no round garantem, com isso, o que faz o ponto, meu Deus, partiu pra cima, pegou o primeiro jogador, que trabalha agora, o 1v3, ele deixa ali, uma flashbang, cai na região da água, perde um pouco de vida ali, 10 HP perdidos por ele, dentro do bomba tem um trolão, fazendo a marcação, já que a 47, o S1 partiu pra cima, finaliza mais um jogador, tem acesso no bombsite agora, um dos jogadores, tá vindo pela região da A, ele faz uma molotov, que ganha tempo suficiente, pra que ele possa ter com o SS4, tá chegando pelo céu, o jogador adversário, é tempo, finaliza, a equipe da Navi, cravou aqui o Simple, fica cego, tira a cara, faz a abertura, sabe que os jogadores, estão tentando ganhar esse acesso, na região aqui da rua, de novo, ele sendo alvejado aqui, mas não eliminado, Brulan, é quem faz a eliminação, inicial com o resto, trazendo de volta, Perfeito, pega o dele dentro do round, descida pro bomba, ainda bem acontecendo, chega por ali o Eletronic também, pra fazer a marcação junto ao Perfeito, Flash Bang, pra abertura de Pixel, o Perfeito faz um abate, pra cima do primeiro, cai nas mãos do Master, chega ali o Simple, mais uma do Eletronic, Red Trick, desconta, 2v1, e o Simple vai pra cima, né, passou no meio das mãos, que o Red Trick eliminado, 12x3. 12x3, nessa primeira metade, a equipe da Anip, não encaixa jogo, ganharam um sorteio, qualquer coisa que chegue, com mensagens, que vocês ganharam um sorteio, nas redes sociais, aqui na própria Twitch, na Steam, tomem muito cuidado, é tentativa de spam, denunciem, não cliquem, porque isso é muito perigoso, tá? É, você pode correr o risco, de perder seu inventário, aí no CS, além disso, outras coisas mais, né? E vamos falar uma coisa, né? Aliás, o único link que funciona, é o link, do pack de fotos, do nariz, do Napa, tá? Nariz do Napa, esse sim funciona, esse pode clicar, se vocês receberem. Não clica não, não clica não, porque se clicar, se clicar, vocês vão começar a falar em caps lock, aí vai ser duro. assim, existe esse problema, tá? Existe esse pequeno problema, que as letras saem em caixa alta, caso os senhores cliquem, mas, funciona, funciona. Por aqui, o Simpo no 2V1, C4, colocada no solo, na abertura, ele pega o primeiro, tira a cara do confronto, parte pra cima, olha a revanche, na paz, ele contra o hat-trick de novo, clicou na C4 de novo, o garoto partiu pra cima, o Simpo viu que não tá defusando, sabe que agora o garoto tá por ali, o Simpo finalinho, ele ficou pá, hein? Ponto da Navi! Ponto da Navi, amarelo, o pistol vem pra conta deles, e aí? Por aqui, 13 a 3, a Navi pontuou, no round pistol, o Simpo garantiu o clutch, contra o hat-trick, calma, o NPL foi punido, toma os disparos, o Simpo derruba também, o hat-trick agora na sequência de round, um stack no bomb da B, e a Navi parte pro bomb da B, vai dando disparos ali, o Simpo não consegue a eliminação, toma mais um HS, o Reza eliminado, e avançou o Maxer pra região, torcimento, provavelmente vai ser pego por agora, nas mãos do BIT, 14 a 3, são duas famas, poucas utilitárias, olha o Maxer, pegou o jogador mesmo cego, duas pra ele, garante aqui, a vantagem pra NIP, mais uma pra cima da eletrônica, agora tem uma molotov de resposta, ele sai correndo, eliminado pelo Simpo, o Simpo garante espaço no bombe, com eliminação pra cima de mais um, Roland com o Alexi, finalizam, 14 a 4, subida da Navi, é de fato pra esse bombe da A, execução começa a acontecer, o jogador da placa vai fazendo a defesa, cai nas mãos do Simpo, o Roland, recruti tá pegando fogo, aí o garoto, saiu o Biscela, eliminado, traz de volta o Retri, caiu também na luz do BIT, 3 vivos apenas de um lado, 3 vivos do outro, a C4 vai ser colocada no solo, plant acontecendo, ali na região do Cam... vai plantar na... agora sim, plante feito pelo Simpo, dois vivos da equipe, Dani Pigvan do Valdi, 15 a 4 por aqui, 15 a 4, amarelo, aqui... Toma, Retrick aqui, eliminado pelo Simpo, 15 a 4, é uma infinidade de pontos que tem de vantagem na Navi, muita chance de fechar o mapa por aqui, a Nip, olha, já perdeu o primeiro jogador, tem poucas granadas dentro do round, o NPL faz a marcação pela região da Liga, enquanto o Master com o Rés fazem o avanço, e aí um pezinho complicado, esse aí viu, o NPL, tá por ali fazendo a passagem pela porta, descida do Simpo também com a eliminação, agora favorável, parte pra cima, o NPL eliminado pelo Master, meu amigo, troca de tiros, frenética, a C4 entrando ali pela região do Sapão, e o Master, ele tá no cimento, ele continua preso naquela região, passou pro Bombe, meu amigo, ele é trânsito, agora foi eliminado, o Perfect traz de volta, cai também por ali o Master, chega no Bombe, o Roland pega o primeiro, troca de tiros, o segundo jogador que tá na passagem pra região do Bombe, quem tá por ali, é o Perfecto no 1v1, só que o Perfecto tem 12 de vida, 10 segundos, e o jogador precisa entrar no Bombe pra plantar a C4, passagem feita do Perfecto com a eliminação do Roland, 15x5, por aqui, avanço pelo cimento, o Perfecto pega o primeiro, cai também o Master ali, o Perfecto duas eliminações pra ele, recupera o M4 a 4, e passa né, pra frente inteligente o Perfecto, agora não avança pro cimento, ele pega a eliminação com o eletrônico, trazendo de volta, Bisqueira eliminado, dois vivos apenas, contra quatro jogadores da Navi, e o NPL cortando essa rotação aqui pela liga, ele vai pegar um pixel de mais abertura, vê o jogador por ali, deixa uma flashbang, parte pra cima, fica cego o jogador, dá os disparos, segura o NPL muito tempo, achou os dois, e a equipe continua marotando por ali, o Redpick traz o Abate por cima dele, recupera o armamento, e Smith fechando o cimento, e aí o NPL jogou demais, ganhou muito tempo pra equipe da Navi, já se passa ali metade do tempo de estouro da C4, os dois jogadores correndo pelo sapão, eletrônico faz a defesa, Mugentove pega o primeiro, cinco segura o spray, finaliza o jogo eletrônico, ponto da Navi, vitória na série 2x1. 2x1 pra equipe da Navi, a diferença de um cinco jogador. Música